Como resistir às provocações do mercado? Hoje, o Vida e Atitude fala sobre a sociedade de consumo. E para falar sobre o tema, recebemos o professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Santa Maria, Anderson Denardim. Bem-vindo, professor. Professor, o consumo, de uma certa forma, pode-se dizer, faz parte das sociedades industrializadas e movidas pelo sistema capitalista. Pode-se dizer que o brasileiro é um consumista? Com certeza. Como a própria natureza do sistema, o sistema capitalista que organiza a sociedade, ele é calcado em cima do consumo, o consumo passa a ser uma variável fundamental que pesa significativamente no âmbito do produto agregado, o consumo passa a ser o motor do processo de desenvolvimento, de crescimento. E a sociedade é uma sociedade consumista porque ela faz parte, ela se organiza dentro desse sistema. Então, o consumo acaba sendo o foco fundamental, o propósito pelo qual a sociedade se organiza. Então, o indivíduo, o agente econômico, ele tem como principal propósito o consumo, como objetivo final. Então, ele organiza toda a sua vida, o sistema de trabalho, a busca pela renda, a busca pela satisfação individual como propósito fundamental o consumo. Então, tendo no consumo um fim que procura maximizar o seu nível de satisfação nessa sociedade. A gente pode dizer hoje em dia, não sei se eu estou correto, mas que nunca vivemos uma época em que produzimos muito e que seria mais fácil hoje produzir o produto do que vender o produto. E nisso entra todo um papel de propaganda, de venda, de estímulo ao consumo. Quando que esse consumo, ele ajuda e quando que ele passa a atrapalhar? Vamos dizer assim, se é que podemos fazer essa distinção desses momentos. Na verdade, como o consumo é uma variável fundamental dentro da lógica da organização da produção, o consumo do indivíduo, ele passa a ser um determinante do processo de crescimento. Daí a necessidade do próprio sistema inventar e reinventar o consumo. Ou seja, criar necessidades de consumo na sociedade. Então, quando o consumo tende a diminuir ou arrefecer, a se tornar menos intenso, o próprio sistema, ele cria condições de estímulo ao consumo para tornar essa dinâmica da organização do sistema produtivo mais intensa e em busca de um processo de crescimento do maior nível de bem-estar da sociedade. Então, como você pode perceber, o sistema, ele, sistematicamente, ele está criando condições para estimular o consumo, para fazer com que o consumo cresça, para criar novas necessidades de consumo na sociedade. O sistema se organiza para criar novos bens e tentar convencer a sociedade que aquele bem faz a diferença. Isso aí entra no papel do marketing. O marketing. E o marketing, desculpe, mas o marketing, ele realmente influencia na decisão do consumidor? Ele influencia significativamente, porque ele cria necessidades de consumo. Na medida que o sistema cria novos produtos, o marketing tem o compromisso de convencer o consumidor que aquele produto vai fazer bem para ele. E, de certa forma, via sistema de marketing, você cria a demanda pelo bem. Então, de certa forma, assim, você inverteu um pouco a lógica do comportamento da sociedade. Num primeiro momento, então, o indivíduo criava a necessidade e, uma vez que a necessidade estava dada, o sistema produtivo se organizava para atender essa necessidade. Agora, inverteu um pouco a lógica. O sistema produtivo, ele cria o bem e tenta convencer o indivíduo via uma campanha massiva de marketing que aquele bem melhora o nível de satisfação, que melhora a condição do indivíduo. Então, ele cria a necessidade de demanda. E essas necessidades são verdadeiras? Porque dá uma certa sensação de que elas podem ser falsamente criadas para que o consumidor, então, as adquira e aí passe a fazer uso, vamos dizer assim, se acostume com aquele produto e ele passa a ser quase que indispensável. É, na verdade, assim, tem certos produtos que criam uma certa relação de dependência. Uma vez que o indivíduo cria aquela necessidade, ele passa a depender do produto. Por exemplo, como um celular. Você criou a necessidade de um celular e várias... Você verifica uma evolução desse aparelho, dessa tecnologia. O indivíduo criou uma certa dependência, então ele cria... Dado que a necessidade está criada, ele, sistematicamente, vai em busca de aperfeiçoar esse bem de consumo. Vai atrás de bens de consumo nessa linha cada vez mais sofisticado. E na medida que ele cria dependência, o próprio mercado, ele vai respondendo a essas necessidades de aperfeiçoar o produto, aperfeiçoar a qualidade e convencer o indivíduo de que esse diferencial do produto faz... E o celular seria um produto também desnecessário ou ele é extremamente necessário? Hoje em dia, você criou a necessidade e ele é... o indivíduo ficou altamente dependente. Eu acho que seria quase impossível nessa sociedade moderna você viver sem um celular. Sem um celular. Esses dias conversávamos eu e um amigo meu exatamente sobre isso. Estávamos indo de carro para um determinado local, quando eu recebi um telefonema para resolver uma situação que pude resolver, e várias ocorrem assim, pelo celular naquele momento. E aí comentávamos assim, como pouco tempo atrás, tínhamos somente os telefones fixos, residenciais, e fazíamos as mesmas coisas, levávamos a vida do mesmo jeito. Claro que acelerou o processo de decisão. Então o celular se tornou realmente um aparelho de consumo fundamental hoje, de uma certa forma. Isso teria no Brasil algum que a gente pudesse caracterizar como desnecessário e que esteja circulando pelo mercado aí hoje? Fica difícil, porque na medida que você cria um bem e que você convence o indivíduo que aquele bem vai melhorar o nível de satisfação e que o indivíduo passa a aderir, a criar uma demanda por esse bem e esse bem ele entra no rol, na cesta de consumo do indivíduo, é porque em geral esse bem se torna um bem necessário. Porque se é um bem que não tem uma utilidade ou não produz uma satisfação para o indivíduo, nem o marketing é eficiente para poder convencer o indivíduo a consumir o bem. Então esse bem ele não se cria, ele não se desenvolve. Então na verdade assim, mesmo que o bem seja criado pelo lado da oferta, no caso, você cria o bem e convence o indivíduo de que aquele bem melhora o nível de satisfação e a qualidade de vida, o nível de bem-estar do indivíduo e ele adere, aumenta a demanda por esse bem, em geral o bem ele passa a fazer parte da vida do indivíduo. Caso contrário, se aquele bem não cabe na cesta de consumo do indivíduo, nem o marketing é suficiente para conseguir convencê-lo a consumir. Quer dizer, quem decide no final... Acaba sendo o indivíduo. Embora o marketing estimule o indivíduo, mas se efetivamente aquele bem não for um bem que traga um nível de melhora na qualidade, um nível de satisfação do indivíduo, ele acaba não pegando. Porque quando a pessoa compra um determinado produto, ele espera um resultado. Exato. Se esse resultado não vem... Não vingar e efetivamente o produto não se cria, não se desenvolve. Exatamente. Isso de uma certa forma, sim. Mas produtos tipo, vamos dizer assim, esses eletrônicos, essa comunicação em rede, não é? Tipo o Facebook, o Google, parece que são também produtos que não têm retorno, né? Digo assim, são irreversíveis nesse processo. Sim, ele vai criando uma certa dependência. Você percebe o seguinte, você cria uma nova tecnologia de informação, em geral aquilo cria uma demanda massiva, o indivíduo adere sistematicamente a esse bem em geral criado e a evolução da tecnologia vai criando novos bens que tornam aquele bem inicial defasado. Então, alguns bens novos vão sendo criados e o indivíduo vai em busca sempre daquele que melhora o nível de qualidade, melhora o nível de acesso à informação. Então, você percebe que várias outras tecnologias de informação que foram criadas recentemente já se tornaram defasada e novas tecnologias que respondem muito mais à necessidade, as expectativas dos agentes, elas se consolida e se desenvolvem, como essa nova geração Facebook, né? O Facebook, ele substituiu vários outros instrumentos que facilitavam o acesso ao indivíduo à rede social. E uma vez que ele se desenvolveu, ele defasou essas redes sociais anteriores e atendeu todo o padrão de necessidade com o indivíduo, as expectativas que o indivíduo estava esperando. E dá para dizer que isso pode ser um tanto quanto programado, meio premeditado pelas empresas? É, talvez seja provável que possa acontecer no sentido de que empresas de tecnologia, elas vão desenvolvendo a tecnologia e, de certa forma, a tecnologia pode estar muito mais avançada em relação à necessidade momentânea do indivíduo. Então, o que acontece? Essa tecnologia, ela vai entrando no momento oportuno. Então, você cria aquela necessidade. Na medida que a tecnologia se torna disponível e que você percebe que o indivíduo adere a tecnologia, ela se desenvolve. E, paralelamente, novas tecnologias, novos instrumentos vão sendo desenvolvidos. E há estudos de tendências também, não é? Daqui tantos anos, as pessoas vão ter preferências mais ou menos por isso, por esse tipo de jeito, de cor, de estilo de coisas, não é? Aí que vem a questão assim, não é? Que a gente se questiona um pouco. Quando a gente diz que o... É a pessoa que decide, no final, se o produto serve ou não serve. Mas, por outro lado, quando a gente vê essas substituições de tecnologias e essas, talvez, estudos de tendências de aceitação do produto no mercado, a gente se questiona se, de fato, o homem ou a pessoa, o ser humano, está optando ou se ele está sendo levado a adquirir aquele produto futuramente, não é? Já está sendo preparado, montado o cenário para que ele, quando chegar o tal produto, se, não, eu quero isso, não é? Não, de certa forma, é assim que funciona. Você cria um modismo, acaba sendo um modismo momentâneo, aquilo cria uma euforia e ele se populariza. Então, o indivíduo, como ele se comporta assim, existe o efeito de contágio. Então, na medida que um grupo vai aderindo, os indivíduos em grupo vão aderindo àquele padrão. Então, naquele momento oportuno, aquelas circunstâncias que são criadas, aquelas inovações, é o melhor que tenha disponível para o indivíduo naquela circunstância. Então, ele acaba aderindo. Na medida que, então, naquele momento, o produto cabe às necessidades e atende da melhor forma às necessidades do agente. Mas, na medida que novos modismos, novas circunstâncias vão sendo criadas, de novo, o efeito de contágio, o efeito de comportamento de manada faz com que o indivíduo, ele mude para um novo padrão, para uma nova circunstância e para as novas condições que são criadas, até mesmo pelo marketing. Então, você percebe, assim, que a cada fase do processo você tem um modismo. O vestuário, você cria uma nova moda e, via marketing, induz o indivíduo a se comportar de acordo com aquele novo padrão que está sendo criado. Então, você cria um processo de consumo em massa, momentâneo para aquela nova circunstância. Depois, você populariza o consumo naquelas condições. Daqui a pouco, quando o consumo está saturado, novas circunstâncias são criadas para fazer, reproduzir o mesmo sistema, a mesma ordem. Na verdade, o processo de consumo, o próprio capitalismo, ele funciona assim. Você cria as necessidades, o indivíduo adere àquelas novas circunstâncias, porque naquele momento é o melhor que ele tenha disponível. E quando aquela circunstância, ela se torna, ou aquele bem em geral, se torna um consumo de massa, se populariza, então você tem que avançar para uma nova circunstância para fazer com que o próprio sistema se reproduza em escala cada vez mais ampliada. Então, essa é a lógica do sistema de consumo no qual está calcado o sistema capitalista. E essa é uma das críticas também que se faz, não é? Também considerando que, por trás disso tudo, porque a gente vendo o produto chegar, é óbvio, quando falamos do celular, falamos do computador, falamos do iPad, são produtos que te satisfazem, não é? Que tu acaba gostando disso e acaba sabendo usar e tirando proveito disso, no sentido como tu coloca um benefício para a sociedade, para a pessoa. Mas por trás disso, falando em capitalismo, a gente questiona assim, é ainda aceitável a ideia de que, ou ainda é real, eu diria a palavra, que países com desenvolvimento menor, menos desenvolvidos que os outros, ainda sirvam de trabalhadores para os países que têm mais desenvolvimento desfrutarem de produtos que ainda não chegam, pelo menos não em tanta quantidade e qualidade, nesses países menos desenvolvidos? Poderia-se dizer isso ainda? Na verdade, assim, se você olhar a estrutura de desenvolvimento das distintas economias, o que defasa uma economia em relação a outra é justamente o acesso ao padrão de consumo. Então você tem as economias em desenvolvimento que têm um padrão de consumo inferior àquelas economias desenvolvidas onde toda essa ordem de consumo já foi criada e já foi popularizada. Inclusive, hoje a nova ordem é tentar aqueles produtos que foram criados e popularizados nos chamados centros desenvolvidos à ordem de abrir os mercados para permitir com que países em desenvolvimento possam ter acesso a esses bens e popularizar esses bens numa ordem mais ampla, até para justificar um processo de desenvolvimento, de crescimento mais duradouro do processo capitalista. Então essa nova ordem globalizante, liberalizante, ela tem como foco, como objetivo justamente isso, você ampliar os mercados consumidores. Então os mercados consumidores que antes eram concentrados basicamente nos grandes centros desenvolvidos, caracterizando a Europa, Estados Unidos, o que acontece? O sistema liberalizante, ele permitiu com que essa abertura comercial e financeira das economias desse acesso aos países em desenvolvimento, acesso à tecnologia mais avançada, acesso a esses bens de consumo que antes eram específicos dos grandes centros e agora estão se popularizando, tanto é que, por exemplo, dentro dessa nova ordem da tecnologia, da informação, você percebe um processo intenso e acelerado de disseminação, você cria, se cria nos grandes centros de pesquisa, onde são desenvolvidas as grandes tecnologias, um novo produto e na ordem de 4, 5 anos, esse produto já se popularizou no mundo inteiro. Então é muito rápido esse processo. É saindo de cena, já estão entrando outros produtos. Exatamente. Então, no grande centro onde são desenvolvidas novas tecnologias, enquanto você populariza o primeiro produto que foi criado, de certa forma eles já estão na segunda, na terceira geração daquele produto, em tecnologias mais avançadas e mais sofisticadas. Mas o interessante do processo é que hoje, nessa nova ordem, os países em desenvolvimento estão tendo acesso a um padrão de consumo que se assemelha muito aos grandes centros. Até a própria lógica da crise é explicada nesses termos. Na medida em que, hoje, os países centrais desenvolvidos estão entrando em crise justamente porque você está chegando num ponto em que esse processo de consumo está se esgotando. Está faltando criatividade? Criatividade. Desenvolvimento tecnológico. Exatamente. Você tem que ter uma nova onda de progresso tecnológico que justifique um novo ciclo de consumo. E esse novo ciclo de consumo que deve ser criado para justificar uma nova ordem de expansão, um novo ciclo de progresso para o sistema. E, de certa forma, o que está acontecendo? Nos grandes centros, como você está gerando esse sistema de crise em função do próprio consumo, não está tendo aquele dinamismo esperado, você está buscando nos centros que antes eram chamados de periféricos, os atuais países em desenvolvimento, mercados consumidores amplos que vão, de certa forma, contrabalançar ou tentar solucionar o problema de falta de consumo nos grandes centros. Então, hoje, os grandes centros estão buscando o quê? Na China, o mercado consumidor significativo, no continente asiático como um todo, na América Latina, em especial o Brasil, que é um mercado potencial bastante expressivo. O Brasil é um país aberto para esses novos produtos. Com certeza. A China e a Índia são novatos, eu diria, para esses produtos dentro de um sistema capitalista e de consumo mais elevado. Isso, de uma certa forma, vai meio que padronizando o mundo inteiro, os países, de uma certa forma, do que consumir e a igualdade nesses produtos. Exato. A lógica que governa o sistema é que todo mundo está tentando, está perseguindo um padrão de consumo americano. Então, o americano criou um padrão de consumo e aquele padrão de consumo é identificado pelo resto do mundo como um padrão de referência, que todo mundo gostaria de chegar lá. E, de certa forma, essa nova ordem liberalizante está permitindo. Desde o início da década de 80, você percebeu um processo de abertura bastante significativo nos mercados, não só no mercado financeiro, mas no mercado de bens e serviços, que permitiu a essas economias emergentes ter acesso e se popularizar. Então, ela permitiu um ciclo, um novo ciclo de crescimento bastante significativo dentro dessa nova ordem. Então, agora, o que está acontecendo? A gente está quase chegando no fim de um ciclo. No fim de um ciclo em que aquele processo de expansão calcado no consumo está se esgotando. O próprio modelo brasileiro, desde o início dos anos 2000, o sistema de crescimento do Brasil foi calcado, basicamente, em incentivos do consumo. E agora você está percebendo que, dez anos depois, esse sistema está se esgotando, porque o padrão de consumo criado em uma expansão de crédito, nesse processo de estímulo, ele está se esgotando em função da popularização dos bens, em função do próprio esgotamento, da capacidade de consumo em função do autoendividamento que o consumidor está tendo, certo? Então, o consumo faz com que a gente repense a forma até de usar os produtos. Exato. E se diz também, a gente gosta muito de discutir esses assuntos, assim, de maneira informal. E conversávamos num grupo de amigos que o que sairia mais barato hoje em dia, não é? No sentido de economia caseira, no caso, não é? E perguntávamos assim, será que é mais adequado você lavar a louça todo dia ou você usa um material descartável? Até mesmo para guardar a sobra de alimentação, né, de um momento para o outro. Ou é mais econômico guardar dentro num saco plástico, higienicamente fechadinho, ou num pote que você terá que lavar depois. Você terá que lavar depois, você vai usar água, você vai usar detergente, você vai usar seu tempo, vai usar um monte de coisa, né? Concluímos que é mais fácil uma embalagem plástica e que, de uma certa forma, dependendo do tipo de alimentação, também pratos e talheres descartáveis. Claro que o mercado ainda não contempla isso, ele não tem ainda um produto adequado para isso, não é? Mas vai chegar o tempo, eu acho que não se faz mais, não vai mais se ter trabalho em casa, nesse sentido. Pela própria mudança de concepção, não é? De que os produtos fornecidos, a tecnologia invadindo as casas, né, os lares, vai fazendo que se repense até as formas ortodoxas de cuidar do próprio lar, né? O que será uma cozinha futuramente, né? A própria organização do sistema, ela está evoluindo por esse caminho. É no caminho de, no sentido de tornar as coisas cada vez mais descartáveis. Então, de certa forma, e do ponto de vida da organização do lar, na organização do lar, o indivíduo está cada vez mais buscando reduzir custos, né? Aumentar a eficiência da organização. E o sistema, para o sistema, é bom. Na medida em que se tornar mais descartável, ele viabiliza uma produção permanente, no sentido do capitalismo, dessa reprodução sistemática do consumo, seria conveniente que assim fosse. Vai ter certo que produzir. Exatamente. Então, tornar cada vez mais descartável, por um lado, fazendo com que o indivíduo sistematicamente tenha que consumir aquele bem. Então, periodicamente, o capitalismo, o sistema vai ter que produzir, produzir, e daí ele mantém uma ordem na medida em que ele organiza um sistema de trabalho, e um sistema produtivo para atender essa nova necessidade que está sendo criada. E, por outro lado, isso aumenta o nível de bem-estar do próprio indivíduo, porque é uma forma de organização que reduz custos, que aumenta a eficiência, ainda mais considerando que o seu tempo está cada vez mais limitado e você tem que usar ele de forma cada vez mais eficiente. Então, você... e diminui o desperdício até por questões ambientais, o uso da água, produtos ecologicamente mais adequados. Então, é uma nova ordem que está sendo criada. Eu acho que nas próximas, futuras gerações, talvez as casas não tenham nem cozinha. Não é? Não, pelo menos da maneira como se pensa hoje. Bom, pensando dessa forma, pode-se dizer que o consumismo, ele traz aspectos positivos e também traz aspectos negativos. Como é que a gente pode enumerar alguns fatores positivos e alguns outros, assim, que podem se dizer negativos do consumo? É positivo no sentido de que o próprio comportamento do consumidor, ele tem como foco o consumo, toda forma de organização. Por exemplo, o objetivo fundamental, você trabalha em busca de uma renda e a sua renda, ela tem como propósito, não o acúmulo em si, mas o acesso aos bens de consumo, para aumentar o nível de satisfação. Então, durante toda a vida do indivíduo, o que ele está fazendo? Ele persegue essa melhoria na qualidade do trabalho, uma melhora, uma expansão na renda, procurando deslocar sua restrição orçamentária, no sentido de ampliar o acesso a cada vez mais bens de consumo. Porque dentro dessa lógica de comportamento, se pressupõe que mais é sempre melhor. Então, o indivíduo busca satisfazer essa ânsia, essa necessidade insaciável de querer consumir cada vez mais e expandir cada vez mais essa necessidade de acesso a bens e serviços. E essa é uma busca permanente do indivíduo. Mas, por outro lado, você tem a questão da frugalidade. Até que ponto é necessário toda essa ordem que está se criando para estimular a sociedade a um consumo excessivo e que gera um processo descartável. É um consumo. Você cria uma necessidade do indivíduo, busca satisfazer aquela necessidade e logo aquele bem é descartável. Pelo próprio sistema. Tem pessoas, de uma certa forma, isso já se sabe há mais tempo, que acabam de comprar um produto e já estão pensando no próximo que vai ser lançado, mais sofisticado. Celular é assim, que é o exemplo que a gente está usando hoje. A gente tem adolescentes e jovens que compram um celular já pensando no outro que vai ter outras características que já estão por acontecer. E o próprio sistema de competição gera isso. Na medida que você tem um produto que está em uma determinada tecnologia e você percebe que algum outro tem um produto que já está em uma tecnologia mais avançada, você já se sente desprestigiado em relação ao... Eu acho que tu traz bem a questão do status. Exato. Esses dias, falando com um grupo de professoras da oitava, nós falando exatamente... É que o celular predomina, não é? E falando assim, por que será que as pessoas querem ter sempre o último modelo? Aí uma professora levantou e disse assim, é, mas ficar passando o dedinho no celular que é TUT, que vai passando as imagens e dando os comandos, dá um certo status. Às vezes nem é necessário. Não é necessário. E na medida que isso se processa, você cria necessidade. Essa questão competitiva do dia a dia, o indivíduo percebe que os demais têm e ele vai querer também. Então essa ânsia desenfreada por buscar mais renda, por buscar mais acesso aos bens de consumo, de certa forma, por um ponto de vista, ele aumenta o teu nível de satisfação na medida em que você tem o acesso, mas por outra forma, você está sempre insatisfeito no sentido de que sempre você vai buscar mais, vai buscar mais, vai buscar mais e esse processo não termina nunca. Anderson, só para finalizar, como é que tu vê o crescimento do consumo no Brasil? Até então ele tem sido, ele tem produzido os efeitos no sentido de estimular a economia. Foi criada uma nova ordem de crescimento calcado em cima do consumo e os incentivos dados pelo governo foram bastante significativos no estímulo de crédito, mais crédito disponível em condições mais adequadas, a um custo menor. Então isso aí, de certa forma, estimulou um boom de consumo na sociedade, certo? Só que o que está acontecendo é que o processo de crescimento dentro desses moldes está se esgotando, porque de certa forma você já popularizou o acesso a determinados bens de consumo e a sociedade está significativamente endividada, em função de que você criou essa nova necessidade e ao mesmo tempo você deu as condições para a sociedade ter acesso. Mas essas condições foram dadas na base de endividamento. Que considerações tu faria para a população que está nos ouvindo, nos vendo aqui, não é? Para a população que tem essa necessidade de acesso aos bens de consumo, que tem um pouco de cautela e esperem primeiro juntar a renda, façam as devidas poupanças para depois ter acesso ao consumo e que não se endividem muito. Porque isso cria uma condição que compromete o futuro, a futura programação da renda e do próprio consumo. Porque na medida que você se endivida para ter acesso aos bens de consumo, você está comprometendo a renda futura e o consumo futuro. Então que o indivíduo tenha um pouco mais de cautela e não embarque nessa onda desenfreada do consumo imediato e fundamentalmente um consumo calcado no endividamento. Isso não é uma condição que pode aumentar o nível de satisfação e bem-estar no curto prazo, na medida em que você tem acesso ao bens de consumo, mas pode piorar a condição de médio e longo prazo, na medida que você vai perceber que tem uma dívida grande para ser paga. Essa dívida, em vez de qualificar a vida da pessoa, vai acabar trazendo problemas. Trazendo problemas. Então a lógica é que o indivíduo primeiro ele poupe e depois ele consuma. Mas nessa sociedade corrida isso às vezes não acontece. Não dá tempo. O Vida e Atitude fica por aqui, agradecendo a presença do professor Antônio Desardim e solicitando a ele umas considerações finais sobre o tema que abordamos hoje. Bom, eu agradeço pelo convite. Eu espero que... O tema foi bastante interessante. Eu espero que os argumentos tenham sido satisfatórios e que colaborem para as decisões dos indivíduos, dos consumidores em geral, daqui para frente. Com certeza, Antônio. Obrigado.